E aí, Gris? Drop it to love. Muitos falsos. Eu lembro de tudo que eu fiz. Eu tô muito falsos. Dominando tudo, come again. Já que a premiação vai pra ele, Doe aí, mano, qualquer quantia Um real, dois, cinco, dez, cinquenta Aproveita, mano É, é, mano O Pix da Andoia tá aí no chat Doe aí, galera, doe aí, mano Qualquer quantia que vai ajudar pra caramba o MC Aí, manda o Pix pro papo e nessa porra Manda, manda, manda Vamos lá, freestyle dos campeões e dos MCs aqui, certo, mano? Bora, que bora Ei, Thiaguinho, agora eu vou pro estúdio com o Thiaguinho ali Black Pony Cadê o Black Pony? Tá ali? Yeah Aí, do França, é um beat CCC Zell Productions Muita calma Salve, Los Grandes Salve, rapaziada da Dollars Um salve pro Davi Yeah, ok, 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 ok Yeah, 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 ok, 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 ok Yeah, 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 ok, 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 ok Yeah, 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 ok, 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 aham, aham Ei, tá ligado, meu mano? Faço minha história igual o Robert De Niro Tô junto com o papo e só faltou bolar um papiro Brincadeira que eu não fumo, só assumo o que eu consumo Vou mostrando nessa fita, mano, que eu não fico abuso Eu não fumo, já tentei, tá ligado? Nem se mede, toda vez que eu fumava eu só ficava na bad Aí eu falei, deixa pra lá, é melhor não vir na ideia Que eu sigo na fita, meu mano, só eu na plateia Até porque, meu mano, cê sabe que eu sigo Meu vício é fazer letra, meu vício é fazer letra Fazer dinheiro e comer, aham, deixa pra lá Que o papo agora é melhor não citar Que eu sigo na intenção, meu mano, sempre de somar E vários parceiro colado é mó satisfação Toda vez que o cante faltar eu vou colar Então, tá ligado? Esse é o papo reto, sem desmerecer ninguém É só brincadeira, eu discreto, ei Pode rimar, meu mano, brincadeira Na sinceridade, é que eu tava com mó saudade Se deixar, eu vou rimar esse beat inteiro Mas pode, pá, rima aí, então parceiro Brincadeira, tá ligado? Eu quero ir lá, mas É zero, é zero, é zero, vai lá Ele me gastou, brincadeira, não me engana O cante no colo, espera o papo e daqui umas três semanas Essa é o perreco, eu de visão Faço freestyle de fato, meu tudo é independente aqui de ser campeão Eu ouvi os vídeos dentro do meu barraco interior Às vezes eu penso que corre chato, mas não valor Porque eu saí desse buraco, improvisador A verdade eu sou vidro e fiquei um estaco Foi por amor, o freestyle que eu fiz aqui Foi pra poder me conduzir Minha construção é de fato, meu mano, é de verdade De um MC, o que acontece eu vejo Esse é a verdade, eu almejo É a verdade da minha vida, nunca que aprendejo A gente pode, às vezes, sair dos temas que é bom Atacar o que não quer, ninguém tem a perfeição Só que o rap de verdade é sem preconceito Mantenho o respeito e jamais quero ser perfeito Satisfação, mano, papi Eu quero ver alguém mais pra rimar com o Krauk Eu quero ver, então faz a fila Que eu vou seguindo, mano, e nossa, cê vacila Então vem o Marinho aqui, nessa você cai E o primeiro aqui da fila é o Projota do Paraguai, vai Projota do Paraguai, mas aqui que eu vou mandar Cê parece a Karol Mas aqui não tá com K, tá com C Vou te falar, nessa fita não repite Cê não escreve nada e não é cover do Rashid Só que você é punheteiro e só fica no desfalque Cê falando da Karol E a Karol com o Krauk, tá ligado? Então espera que a rima já florifera Eu vou mostrando e te chuto da atmosfera A Karol não tá com K, ela tá usando crack Porque encarar você, maluco, deve ser recalque Vou chegando nessa fita, pode assimilar Ela não cola contigo, é comigo que ela tá Ela não cola comigo e eu também não colo lá Tá ligado, tá em perigo toda vez que cê cola Então cola essa no álbum, mano, não vai desperdiçar Que figurinha repetida não vai rolar É figurinha repetida, pode crer que nós invade Vou fazendo aqui ao vivo que essa base não acabe Porque eu vou falando a E Salve quem diria Cê tá de Boca Juniors e eu sou o Di Maria E aí, vamos lá, vamos tirando a onda Cadê? Vem Renanzi, vem Renanzi E aí, caralho Vai Renanzi Vou, um, um, um Muitos poucos E eu lembro de todas que eu fiz E outro monte só Domino no tudo come again Yeah Yeah